E abrindo esse novo módulo, a gente vai falar da escala maior, escala de Dó Maior. Vamos tocar com o dedo polegar, começando a nota Dó, Ré e Mi. Quando chegar aqui, terceiro dedo no Mi, o dedo médio do Mi, passa o polegar por debaixo e toca o Fá. E aí continua, terminando, até chegar aqui e volta. Chegou no polegar, passa o dedo 3 por cima do polegar e termina. Com a mão esquerda, a gente vai tocar com o dedo mínimo do Dó. Vem subindo. Chegou no polegar, passa o dedo 3, o dedo médio por cima. Lá, Si, Dó com o polegar e volta. Chegou no médio, passa o polegar por debaixo. E faz, ok? Você vai perceber que esse movimento é idêntico nas duas mãos, só que um ao contrário do outro. Começando com o dedo 1 no Dó central aqui, com as duas mãos. Passou o polegar. Passou o polegar. Passou o polegar. Passou o polegar.